As vendas da Special Edition do Zenfone 2 Deluxe já começaram oficialmente aqui no Brasil. A nova versão é voltada aos gamers e conta com nada menos que 256 GB de espaço para armazenamento, graças a uma combinação entre armazenamento interno e um cartão microSD de 128 GB. A versão especial ainda traz um acabamento em fibra de carbono, um processador Intel Atom Quad-Core de 2,3 GHz e ainda 4 GB de memória RAM. Você ficou doido para pegar um? O aparelho está saindo por R$ 2.799 e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Mas, por enquanto, ele está esgotado no site oficial. A nossa análise do Zenfone 2 já foi feita e a gente gostou bastante do aparelho. Se você quiser conhecer mais detalhes da edição especial, dá uma olhada lá na notícia.